Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o que é o 5G e como ele pode alterar a sua vida. Mas antes da gente começar, é importante a gente entender o que aconteceu ao longo da história até chegarmos no 5G. Mas só dando spoiler, o 5G nada mais é do que a evolução do 4G. O G nada mais é do que geração e o número que vem anterior a ele é a geração àquele que corresponde, no caso o 5G, a quinta geração. Bom, então vamos lá. O 1G nada mais foi do que a primeira tecnologia para serviços móveis. No caso, o grande objetivo dele era a telefonia por voz e nesse caso foi desenvolvida uma estrutura especificamente para isso, que no caso é a chamada estrutura celular. Essa estrutura nada mais é do que conjunto de células nos quais no interior delas possuíam as estações de base, ou as famosas toas de transmissão, onde a gente enviava o sinal do dispositivo até elas e elas se encarregavam de se comunicar umas às outras, uma estação com a outra. E essa estação emitia o sinal para um outro dispositivo. O 1G, por sua vez, utilizava os sinais analógicos para a transmissão, o que por sua vez ocasionava altas interferências e ruídos, o que diminuía a qualidade do áudio. No 2G, assim como no G, o grande enfoque foi na telefonia por voz. E por sua vez, a gente teve uma revolução tecnológica, onde a gente modificou os sinais de analógicos para digitais, o que possibilitou uma qualidade de áudio muito superior ao que a gente tinha anteriormente. Ainda seguindo a tendência tecnológica e sua evolução, no 2G a gente teve o desenvolvimento dos dados. E, por exemplo, se você quisesse fazer um download de um vídeo da genial analisa de cerca de 100 MB, você demoraria cerca de 4 horas e meia. O 3G nada mais foi do que uma evolução tecnológica em relação ao 2G. E foi aqui que a gente teve o surgimento, por exemplo, dos Blackberries, onde você tinha o tecladinho para enviar mensagens, o Corby e você teve a consolidação dos iPhones. Apesar de eles terem surgido no 2G, foi aqui no 3G que eles se tornaram realmente famosos. Fazendo uma comparação nos dados, o que antes você demorava 4 horas e meia no 2G, agora você demoraria cerca de 80 segundos. Apesar de 80 segundos ser um tempo relativamente baixo, era possível ir além. A gente conseguia diminuir esse número. E foi aí que demos início ao 4G. O 4G foi a tecnologia dos sistemas móveis mais bem-sucedida que tivemos até hoje. E com ele, só fazendo um comparativo com relação ao vídeo da GeneoAnalisa, agora você passaria de 80 segundos para menos de 1 segundo, cerca de 0,8 segundos. O que representa um grande avanço frente à tecnologia anterior. No 4G, o enfoque também foi nos dados. E a grande mudança se refere à tecnologia, onde a gente teve uma revolução tecnológica, no sentido que o modo como a gente conectava as pessoas se alterou. e dessa maneira a gente conseguia conectar muito mais pessoas para uma mesma quantidade de recursos. A gente pode destacar alguns serviços que foram possibilitados pelo 4G. Por exemplo, os serviços de streaming, sistemas de live conferência e outros. Com o 5G, a gente conseguiu ir além. Ir além em que sentido? A gente consegue proporcionar serviços que anteriormente não eram possíveis. Por exemplo, utilizar os serviços de carros autônomos. Utilizar o serviço de telemedicinas com atendimento médico à distância. Cirurgias feitas remotamente. Ou até fazer colheitas da sua casa, numa grande fazenda, por exemplo. A grande mudança com o 5G foi com relação à frequência utilizada. A gente consegue alcançar frequências superiores às gerações anteriores. E dessa maneira a gente consegue diminuir a latência. Ou seja, a gente diminui ainda mais o tempo de resposta. Conseguindo fazer coisas quase que de forma automática. Imagine que a sua casa não tem acesso à fibra ótica, por exemplo. Nesse caso, você poderia utilizar a banda larga via 5G. Onde, a partir de um chip, você conectaria com o modem, o roteador. E por sua vez, seria conectado à rede. Dessa forma, você não precisaria ter toda uma estrutura de fibra ótica para ter internet de qualidade na sua casa. Mas afinal, quais empresas seriam mais beneficiadas pelo 5G? Na nossa visão, a Vivo seria a mais beneficiada de tudo isso. Por quê? Porque ela possui uma estrutura já consolidada de fibra ótica. E no caso, ela é extremamente relevante e conveniente para que a gente tenha uma comunicação de alta velocidade e qualidade junto ao 5G. Já no longo prazo, a gente acredita que a TIM tende a se beneficiar bastante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o 5G seria implementado, a TIM, como ela possui um market share muito inferior às demais, a gente poderia considerar que a infraestrutura do 5G seria desenvolvida ao mesmo tempo que a da fibra ótica. Ou seja, uma levaria em conta o crescimento da outra. E dessa forma, seriam otimizados os esforços para ambas. Já a menos beneficiada de tudo isso seria a Oi, tendo em vista o seu enfoque em fibra ótica. Diferentemente das demais que estão pensando nas outras estruturas em conjunto. Um outro fator relevante a se considerar é que a Oi está em recuperação judicial, o que significa que é um detalhe que a gente tem que levar em conta no risco que ela assume. Bom, galera, se vocês quiserem mais detalhes, não deixem de conferir o relatório aqui embaixo, tá certo? Nos vemos na próxima!